Após uma semana do acidente com uma carreta na Zona Norte que matou duas pessoas, 52 veículos pesados irregulares já foram apreendidos pelo DETRAN, que intensifica fiscalizações na capital. Desde o início do ano, seis acidentes fizeram vítimas fatais. Na última quinta-feira, um acidente com uma carreta deixou duas pessoas mortas. O DETRAN intensificou as fiscalizações de veículos pesados. Desde a última sexta-feira até hoje, o órgão apreendeu 52 carretas, todas irregulares. Na próxima semana, o órgão se reúne com empresas transportadoras e sindicatos da categoria para debater regras para a circulação de veículos pesados na capital. Na próxima semana, nós vamos reunir com o sindicato das empresas, dos empregados, dos empregadores, com os donos de transportadora que quiserem aparecer na nossa reunião para colocarmos aí algumas diretrizes que têm que ser tomadas. De acordo com o DETRAN Amazonas, Manaus possui cerca de 65 mil veículos pesados. As principais infrações encontradas pelo DETRAN são o excesso de cargas, a categoria do condutor e os pneus carecas. Só de janeiro a setembro deste ano foram registradas mais de 24 mortes ocasionadas em acidentes com carretas. Segundo o porta-voz do Sindicato de Empresas de Logística e Transportes Aéreos e Rodoviários do Amazonas, motoristas estão passando por capacitação. Nós temos tomado todas as providências que a lei 12.619 determina. Nós estamos fazendo com que os motoristas sejam qualificados, que os carros sejam carros adequados, que o equipamento esteja em dia, para com a documentação, que todo o instrumentado esteja funcionando. Então são providências que nós estamos tomando, inclusive na própria capacitação do condutor. Pois é, começa hoje mais uma edição da Feira Norte do Estudante aqui na capital e a repórter Maritana Santos tem os detalhes. Pois é, Amaral, esta é a quinta edição da feira, ela que promove a integração entre alunos e profissionais. E para este ano, olha, estão programadas mais de 80 palestras nas mais variadas áreas. Um detalhe importante, Amaral, é que no ano passado, esta feira reuniu mais de 30 mil visitantes. E este ano, a expectativa é que este número seja superado. O evento está sendo realizado em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Quem quiser participar, é só se inscrever pelo site ou aqui mesmo no local do evento. Maritana Santos para o Jornal em Tempo. A gente muda de assunto agora porque você vai ver um atleta que assusta pelo tamanho. Ele é fisiculturista e tem um desempenho excepcional. Já conquistou o título sul-americano e o próximo passo é o Mister Universo. Bernardo Cesarino. Impressiona pelo tamanho. O fisiculturista, de 32 anos, foi recentemente campeão do sul-americano na categoria Amador. Foi um campeonato fantástico. Englobou seis países da América Latina. Argentina, Peru, Venezuela, Paraguai e Brasil. A gente sagrou-se campeão sul-americano, mas o nível estava muito alto. Mas Bernardo quer mais. Agora ele se prepara para outra competição, o Mister Universo. Se vencer, deixa a categoria Amador e vira profissional. O desempenho que o Bernardo vem tendo nas competições é emocionante. Ele teve uma evolução muito grande no sul-americano do ano passado, quando desse ano. Foi um atleta que foi muito aplaudido lá no sul-americano. E nós temos a certeza que no Mister Universo não vai ser diferente. Eu tenho muita confiança de que ele vai ficar entre os três, com grandes chances de ser primeiro colocado. Mas para isso virar realidade é preciso muito treino. Eu fui classificado já duas vezes para o Mister Universo e no ano passado eu obtive a sexta colocação. E esse ano eu espero estar entre os três primeiros, se não ser o campeão. O Mister Universo vai ser disputado na Inglaterra no dia 25 do mês que vem. Até lá, o atleta de 120 quilos ainda vai ter mais um tempinho para se preparar até o grande objetivo. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho